Música Girando com a notícia, Antônio Elânio Força Nacional vai ajudar nas buscas dos fugitivos de Mossoró no Rio Grande do Norte Música A Força Nacional vai ajudar nas buscas dos fugitivos de Mossoró Ação para recapturar criminosos completa uma semana Os sem agente com 20 viaturas chegaram em Solanópolis, no sertão central cearense, por volta das 18 horas E com alguns minutos depois, seguiram o sentido Banabuiu, indo em direção à divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte Em Solanópolis, as viaturas ficaram estacionadas em frente ao Hospital e Maternidade Maria Sueli Nogueira Pinheiro De onde aguardaram o comando para seguir em viagem Música 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 Música